Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa unidade 1 do livro de matemática, tá bem? Vamos hoje dar continuidade lá na página 31, que fala mais de mil metros. Nessa parte da nossa unidade, nós iremos começar a falar sobre a unidade de milhar. A gente já começou a falar um pouquinho dela, quando a gente falou do material dourado, falamos das unidades, dezenas, centenas. Só que hoje nós vamos nos aprofundar na unidade de milhar, tá bem? Primeiro, vamos relembrar lá no quadro de valores o que a gente já viu. A gente já conhece, né? A unidade, dezena, centena. A unidade é o quê? Sempre que a gente consegue contar aqueles bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 9. Quando a gente já chega no 10, nós já vamos ter o quê? Uma dezena. Que são aquelas barrinhas do material dourado. E a partir do 100, já chegamos na casa da centena, que já vai ser a placa. Então, lembrando aqui, nesse número, 321, a gente começa sempre de trás pra frente pra completar o quadro de valores, tá bem? Qual é a unidade? 1, a dezena, 20. E a centena, 300. Aqui embaixo tá decomposto, ó. Na centena, essa casa 3, não representa 3, representa 300. Aqui na dezena, o 2, não representa só o 2, representa o 20. E o 1 é apenas 1, realmente, porque é uma unidade, tá bom? Então, vocês já lembram lá o que é centena, dezena e unidade, tá? Agora, nós vamos entrar na unidade de milhar. Milhar, o que que lembra? Lembra mil, não é mesmo? Mil, milhar. Então, unidade de milhar quer dizer que nós já estamos na casa mil. Antes, nós estávamos trabalhando com apenas 3 algarismos. Números com 3 algarismos, né? Como a gente fez aqui, só tem 3. 1, 2, 3. Porque nós estávamos indo apenas até a centena. Agora, nós já vamos entrar na unidade de milhar. Então, nós vamos trabalhar com 4 algarismos. Porque agora já vai ser a casa mil, né? Aqui no exemplo, nós temos o número 1.532. Quantas unidades nós temos? Desculpe. 2 unidades, né? Aqui, esse 3, ele está na casa da dezena. Então, ele representa o 30. Aqui na casa da centena, nós temos quem? O 5, que vai representar o 500. E aqui, que é a nossa nova casa, que é a unidade de milhar, nós temos quem? O 1.000. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar números a partir de 1.000. 1.500, pode ser 2.000. Sempre na casa do milhar, tá bom? Estaremos trabalhando com 4 algarismos. Então, está aqui, olha. Decompondo ele, está aqui cada numerozinho. A unidade de milhar foi 1.000. A centena foi 500. A dezena foi 30. E a unidade foi 2. Então, a unidade de milhar são números a partir do 1.000, tá bom? Então, crianças, é isso, tá bem? Hoje, nosso assunto foi bem rapidinho, porque a unidade de milhar, vocês lembram um pouquinho lá ainda? É aquele, no jogo do material dourado, é aquele cubo. Vocês lembram? Então, por hoje é só. Tem as atividades do livro, que vocês podem estar indo fazendo aos poucos. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando, me perguntando, tá bem? E eu vou estar mandando uma atividade de apoio, tá? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.